A que ponto chegamos, né? Obrigado pela participação. E aí, boys? E aí, girls? E aí, boy, girls? E aí, boy, olas? Que demais! O vídeo de hoje é o seguinte. A gente vai entrar no Meagle e a gente vai fazer o quê? A gente vai conversar com as pessoas, porém, Gabriel, a cada rola que aparecer pra gente... Porque sabe que tem pouca, né? A cada rola que aparecer pra gente, a gente vai tomar essa bebida aqui que eu comprei. Vou deixar a voz do nome, ó. É aquela famosa... Solta só o bichinho. Já não se ligar. Ah, eles já vão saber. Os caras são cachaçãs. A gente tem um copinho de dose. De café, na verdade. De dose. A gente tem um copinho de dose. A cada rola que aparecer no Meagle, a gente vai beber. E eu acabei de inventar que a gente vai classificar as... Pelo pequeno, um negócio pequeno. Eu gostei tanto de falar o pequeno agora. Antes da gente começar, curte, comenta e compartilha. Segue o Gabriel na rede social dele, ó. Segue e vai estar passando aqui. Ativa a notificação porque tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta e não tem horário específico. Por isso, você precisa ativar a notificação pra receber o vídeo na hora. Muito obrigado a todo mundo que comentou no último vídeo que eu participei, que gostou da minha presença pra ele me trazer mais. E foi isso que fez ele me trazer mais. Então comenta aí. Exatamente. Se você quer que eu apareça mais nos vídeos. E me segue no Instagram, pelo amor de Deus. As minhas amizades são só pra conquistar a visualização em cima das pessoas. Boa noite. Olha que filha da puta. Vamos lá. Oi. Hello. Tudo bem? Ela tava mal animada cantando. Ela viu a gente, ela... Ficou toda séria. Algum problema? Não. Você já viu muito pinto nesse site hoje? Por incrível que pareça, já. Não. Por incrível que pareça. Eu pensei que... Opa. Nossa, ela ficou com muito tédio de conversar com a gente. Esse aqui a gente não bebe nada. Esse aqui a gente não bebe. Opa. Opa, bom. Não vai mostrar o pinto pra gente não, né? Não, não vai não, não vai não. Ai, graças a Deus. A gente entrou pincendo. A gente tá gravando um vídeo pro YouTube. Prazer, você... Eu não falo. Opa. Opa. Não vai mostrar a rola pra nós não, né? Passa o óculos. Que negócio? Fica assim, ó. Aqui os bandidos eternos. Beleza. Uma piada social. Por que você tirou um... Eu tirei o que a petir se querer. Mostra embaixo o que nós bebe. Opa. Filha da... Oi. E aí, irmão? Se quiser falar com nós, nós tá aqui. Bem louco. Assunto fui, né? Cabelinho da hora. Gostei muito. Tá igual o... Barrascaíta. Tem quantos anos? 14, pô. Ih, eu fiz uma pergunta que fez ele falar, otário. 14? Tá fazendo o que nesse site uma hora dessa, mano? 1,38. Cuidei da tua vida, né? Ele foi... Se fosse você, desgaste. Mano, o pessoal é muito mal-educado nesse site. Vai tomando o cu. É brasileiro. Agora a gente bebeu. Deu pra ver. Como é que não passa? Mano, não acredito, velho. Esse site é muito perverso. Opa. Nossa, é verdade, mano. Eu concordo plenamente com você. Mano, esse site é muito... Nossa, que você não vai mostrar. Não foi? Agora tu vai dar pro cara, né? Não vou mostrar a tona, não. Relaxa. Sério, na cara da gente, assim, a chibata bate na tela e volta. Aí a gente tá gravando um vídeo, irmão. Tu tá participando do nosso canal. Porque você não aparece no nosso canal. Eu tô sabendo disso agora. Bora beber logo agora. Deixa eu falar com a gente. Nossa. Eita, vocês me sonham tudo. Eu conheço... E aí, tudo bem? Conhece quem? Ele aqui, ó. Esse aqui, tipo, da frente. Esse aqui, né? Esse menino é lindo. Eu vou sair. Porque ela falou... Eu conheço o Eudio Branco é bonito. Acontece. Então ela não me chamou de bonito. Então eu vou sair. Não, você é bonito e é lindo. Mas ele também é bonito. Faço. Você é bonito e ele é gostoso. Eu namoro. E eu com isso. Vocês são da onde? De Brasília. De Brasília. A gente também. A gente é seu vizinho. Mentira. Tu mora aqui na rua de baixo? Quero falar o interesse. Falei pra isso de branco. Um, dois, três e... Por que você não foi? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Nossa, que voz mais... Aveludada. Eu tô fazendo um vídeo pro meu canal que é o seguinte. Nossa senhora. A cada pinto que a gente vê no Meagle, a gente toma uma dose de pitu. Eu acabei de ver um... É muito ruim. Na moral, e a gente já viu umas duas. Gabriel, acho que não vai dar pra continuar. Não vai dar não. Primeira coisa que a gente viu foi uma mulher, eu fiquei escandalizado. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Ah, tá aí, então já pode vir e tal, né? Ah, então tá de boa. Eu já ia falar pra gente só não cortar. Não, é que é isso. Não corta não, Edson. Opa! Para de falar, eu aparecendo no meu avô. Tudo bem, querido? Opa, segunda dose. Segunda dose do dia já, velho. Caraca, Gabriel. Não dá, os caras querem mostrar o pintinho deles toda hora. Opa, tudo bom, amor? Oi. A cada pinto que a gente vê no Meagle, a gente tomou uma dose. E a gente acabou de ver uma agora. Então você vai assistir a gente tomando pitu. Quer botar o mistério com suco? Quer não. Eu vou assumir o posto de fraco e vou tomar com suco. Vocês vão tomar a garrafa inteira daqui a pouco. Um, dois, três e... Com suco não muda nada. Ela falou o nome dela? Não lembro. Oi, Luiz, o nosso nome é Gabriel e Gabriel. Que legal. Você é de onde? Sou da onde o vento me levar. Rapaz, que profundo. Achei top. Ele ligou no nosso carro. Eu vou adivinhar de onde você é, São Paulo. Não. Deixa eu tentar. Estereótipo. É o seguinte, você é de... Rondônia? Nossa. Não, muito longe. É Santa Catarina, mano. Não. Por que você pensou? Porque é perto. Porque é perto. Minas Gerais. Oxe, burro. Nossa, meu Deus do céu. Eles falam assim. Paraná. Aí tem bastante auê, né? Paranáuê e tal. Nossa, velho. Não faz mais a piada, por favor. Oba! Oh, uma pequena! Sério, amigos, é só pra aumentar a minha autoestima. Porque esses caras tem outra vez. Quem fala muito nunca tem, Gabriel. Boa noite. Ai, mano, eu não quero falar com ele, não. Ele é famoso. Ele é famoso. Ele é famoso. Eu tô com bigode. Eu tô com bigode. Tá top. Vai aparecer no vídeo de bigode. Meu Deus! Amor, não, não. Eu tô na aguinha. Se inscreve, se inscreve! Tá vedona, sim. Caralho. A gente tá tirando o tempo disso. Que susto. Sentiu uma leve ofensa. Do nada ela meteu um... Que susto. Eu fiquei ofendido. Não, eu acho que ele falou muito alto. Baixa, mas eu falei baixinha. Pra dormir, tu sai do migo, meu amor. Eu quero dormir no migo. Meu Deus, você tá perseguindo a gente. Acabou. Gente, esquece a gente. Não quero mais aparecer também, não. Qual é seu nome? Meu nome é Pedro Henrique. Você tem quantos anos, Pedro Henrique? 16. Da onde você é? Eu sou da Zona Sul, de São Paulo. E qual é o prêmio que você quer ganhar da roleta? Quer ouvir música? Quero. Tá, eu vou começar atacando. Me dá um sol. Chupa o bigu do meu peito. Demete com vontade. Gostou? Like pra parte 2. Eu não curto muito, não, pra ser sincero. Eu gosto de Kimi é anime. Não, Kimi. Piada 2003? Se tu fosse me indicar o anime pra me assistir. Akamigakyo. Pode crer. Não vou lembrar disso daqui 5 segundos. Como é que é o nome? Akamigakyo. Cara, ele tá muito zoando. Ele tá xingando a gente em outra língua e você tá jurando que é uma série. Akamigakyo é você que me respeita. A gente não é assim. Quando a gente tá sóbrio. É. A gente é empresário. É mais idiário. Pegando a palavra de Deus. Que lindo casal. Por que vocês denominaram que a gente é um casal? Quem tem cara de ativo? Só pra me saber. É porque vocês combinam bastante. A gente combina, é verdade. Todo mundo fala isso, né amor? Ai, que verdade. Vamos cantar uma música? Bora. O primeiro amor não se esquece facilmente. Ainda mais quando esse amor não quer saber da gente. Não é a gente. Você não sabe a letra também? Nem eu. Por favor, velho. Pelo amor de Deus. Passa de novo. Duas em seguido, velho. 1, 2, 3 e... Foi. Meu Deus. Que noite. Ela aqui, ela te assiste. Qual o nome dela? Maria Eduarda. Beijo, Maria Eduarda. Maria Eduarda. É o famoso, caralho. Zé, a irmã dele é mó gata. A irmã desse aqui, ó. Para de dar em cima da minha irmã. E ela é lésbica. Você tá aparecendo no meu canal, você sabe, né? Ixi, a lá. Vai aparecer dando em cima da minha irmã. Ela é gata mesmo. Você tem namorada? Tem não. Vem de jeito, se arrumasse a namorada, era louco. Eu achei ele bonito, tá? Sério? Pega ele, irmão. O cara é hétero, mano. Você quer? Você quer? Bora. Não sei nada do que aproveitar de cada conversa. Nossa, também que eu não vou lutar de triste. Professor de ciências. Oi. Como foi a segunda guerra mundial? Não sei. Você é professor mesmo? Sou. Mentira, esse faz o ano. Professor de quê? Inglês. Eu falo fluente. The Book's on the Table. Eu vou responder a pergunta da segunda guerra mundial sobre o que eu amo. Como foi? Não existe evolução e nem progresso sem o caos. Foi a partir de guerras que se descobriu a internet. Momento cult. Vocês são youtubers? Vocês estão fazendo aquele vídeo? Tão. Porque no vídeo ele tem que ter uma parte inteligente. É uma parte cult. A gente não consegue trazer essa parte. Cultura e entretenimento. Você vai trazer. E aí, irmão? Tem um viado me olhando. Agora tá disfarçando. Eu não tô disfarçando. Agora ele tá fingindo. Agora ele tá dando a risadinha toda sem graça. Quantas pirocas tu já viu hoje no Amigos? Eu sabia que esses dados iam dar... Ah, meu Deus do céu. Tô muito feliz. Então hoje eu não fiz a contabilidade, né? Mas no dia 24... Foram 57... Caralho! Você tá zoando. Você vai sair dizendo que viu 57 pirocas? Dia 24, é isso mesmo? Repete pra nós. Olha! A gente tá tomando uma dose de pitua a cada pinto que a gente vê, cara. Você cooperou pra gente ficar bêbado. A gente quer conversar. É o primeiro pinto que conversa aqui no Amigo. Quero ver. Quero uma dose maior. Quero ver que vai ficar bêbado. É referente ao tamanho do pinto. A gente vai tomar um... É, eu vou diminuir um pouco aqui a minha dose. A gente vai tomar uma gota do teu. Beleza? Essa daqui tá bom pra você. Um, dois, três e... Hum... Meu Deus, mentira! Você tem que continuar entrando no YouTube, viu? Porque você vai aparecer nesse vídeo aqui lá. Ai, sério? Eu sou Rosa. Cara, eu amei seu nome, velho. Posso pro print, pelo amor de Deus. Lindo, maravilhoso. Vocês dois. Você que é, linda. Tá bom ela ser a última. Ela trouxe um clima, sim. Ela trouxe um clima de... Que bom ter te encontrado. Ai, que legal! Gente, o vídeo hoje é esse. Eu tô bem feliz, bem alegre, contente e contente. Eu tô muito feliz também por... A gente ter encontrado vários... Fazendo sóbrio. Ai, a câmera vai desligar. Bora, bora, bora! Tchau, gente! Gente, o vídeo de hoje é esse. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente nas redes sociais. É isso, tamo junto. Até a próxima. Fui!